E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um bocadinho sobre o compositor Donizetti e como ele marcou a história da música com suas óperas. Bora? Bom, Tchuma, Domenico Gaetano Maria Donizetti nasceu em Bérgamo, na Itália, em 29 de novembro de 1797. Ele foi um grande compositor de óperas e um dos mais prestigiados do período romântico. Amor? Ele viveu em um período marcado pelo domínio austríaco sobre a Itália, com uma sociedade dividida entre as classes nobres, que patrocinavam as artes, e a classe trabalhadora, que tinha poucas oportunidades de ascensão. A ópera era uma das principais formas de entretenimento e expressão cultural do período, especialmente na Itália, onde os teatros eram centros de inovação musical. A ópera italiana, no início do século XIX, era dominada pela ópera séria, tipo uma história de drama sério, e a ópera bufa, que estava mais ligada à comédia. E esses dois gêneros viriam a definir o estilo de Donizetti. Tanto é que se juntou a compositores como Rossini para criar uma música que explorava emoções profundas e técnicas vocais complexas, desenvolvendo o estilo do bel canto, um estilo que traz agilidade e precisão de técnica vocal. Titio Donizetti contribuiu então com uma produção musical que combinava drama e comédia de uma forma fora da curva, Tio. Bichinho pensou fora da caixinha e foi com tudo. Ele nasceu em uma família com poucos recursos e tinha poucas perspectivas de educação formal. Porém, ele acabou chamando a atenção de Simon Maier, compositor alemão radicado na Itália, que dirigiu uma escola de música em Bergamo. Maier, impressionado com as habilidades musicais do jovem Donizetti, ofereceu apoio e iniciou seus estudos musicais, lhe ensinando teoria, contraponto e composição. Com Maier, Donizetti conheceu o hipertólico sacro e a música coral. Que o ajudaria mais tarde em suas composições. Ele então ingressou na escola de Maier, onde começou a desenvolver suas habilidades na composição de óperas e obras sacras. E em 1815, aos 18 anos, compôs sua primeira obra oficial, um moteto chamado Pianto de Maria Vigini, que marcou o início de uma longa carreira. Mas, infelizmente, não achei essa obra para mostrar para vocês. A educação sólida que Titio Donizetti teve, Tio, permitiu que ele superasse suas origens humildes e entrasse no mundo da ópera italiana. Tem que ir à luta mesmo, senão a gente não chega em lugar nenhum. Isso vale para tudo! Após concluir seus estudos em Bergamo, Donizetti começou a compor óperas para pequenas companhias locais. Sua primeira ópera significativa foi Zoraida de Granata. Que? Que teve estreia 28 de janeiro de 1822 no Teatro Argentina em Roma. e foi recebido com entusiasmo. Vamos ouvir um trechinho. Esse sucesso inicial foi importantíssimo porque abriu as portas para apresentações em teatros maiores e para o início de colaborações com libretistas famosos. E durante os anos seguintes, Titio Donizetti continuou a escrever óperas e peças sacras. Mas foi com a ópera Ana Bolena, que estreou em dezembro de 1830, no Teatro Carcano, em Milão, que ele alcançou um sucesso significativo. Dá uma olhada! Essa ópera foi amplamente elogiada pela complexidade emocional e pelas inovadoras técnicas vocais. Ela narra também a história trágica de Ana Bolena, segundo o esposo do rei Henrique VIII, e reflete a habilidade de Donizetti para o drama histórico e a construção de personagens complexos. E esse sucesso abriu caminho para convites nos principais teatros italianos, especialmente em Nápoles, um dos centros da cultura operística. É o menininho de papai. A década de 1830 foi especialmente produtiva para Titio Donizetti, que ele passou a compor uma média de três a quatro óperas por ano. Tudo isso? E entre suas obras mais conhecidas estão o Elixir do Amor. Amor e amor. Uma comédia romântica, leve e cativante. Teve o estranho em 12 de maio de 1832, em Milão, no Teatro Della Canobiana. Vamos conhecer um trechinho. Outra ópera muito conhecida de Titio Donizetti é Lústia de La Mermore, baseada no romance A Noiva de La Mermore, do escritor escoceso Walter Scott, e que teve sua estreia em 26 de setembro de 1835, no Teatro San Carlo, em Nápoles. Olha só! Essa belezura se tornou uma das óperas mais executadas, e é famosa porque tem momentos mais dramáticos e exigentes para sopranos, que precisa expressar a agilidade e a emoção através do canto. Haja gogó pra isso, viu? Mas antes de continuar a história, time, cheguem mais, não se esqueçam de deixar o like lindíssimo nesse vídeo, e se inscrevam nesse canal maravilhoso, ativando o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Só vem! O estilo de Donizetti é marcado pela fluidez melódica e pela riqueza harmônica. Ele tinha uma habilidade especial para criar melodias líricas que captavam emoções e exigiam grande habilidade vocal, e conseguia balancear drama e leveza como ninguém. Suas óperas mostram um domínio de Titio Donizetti sobre o bel canto e sua habilidade em combinar narrativa com música, criando um grande impacto emocional. E trabalhando tanto com comédia quanto tragédia, fez com que se tornasse um dos compositores mais versáteis e respeitados do período. Orgulho de Fimi! Eu vou estar até chorando! Outro grande exemplo da habilidade musical de Donizetti é a ópera Dom Pasquale, que estreou em 3 de janeiro de 1843, no Teatro Italian de Paris, na França. Essa ópera de comédia foi escrita quando Donizetti foi nomeado diretor musical da corte do imperador Fernando I da Áustria. E foi a antepenúltima das 66 óperas que escreveu. Porra! Dá uma olhada! Ele usava o core e a orquestra para realçar o estado emocional dos personagens, estabelecendo um vínculo entre a narrativa e a expressão musical, e suas técnicas ajudaram a influenciar a ópera italiana, fazendo com que transitasse de uma estrutura mais formal para uma abordagem emocionalmente intensa e profunda. Não posso deixar de falar também de uma da ópera cômica A Filho do Regimento, que teve a estreia em 11 de fevereiro de 1840 no Ópera Comica em Paris, e foi escrita enquanto Donizetti morava na cidade. Parabéns! Vamos conhecer um pouquinho dessa belezura. Titio Nonizetti foi, depois de Rossini, o compositor italiano mais versátil, brilhante de sua época, Tio. Ele escreveu óperas num período de atividade de 26 anos, e Dom Pasquale, por exemplo, a última ópera dentro da tradição da ópera bufa, faz sucesso até hoje. Olha que legal! Mas nem tudo são flores, porque sua saúde começou a deteriorar na década de 1840, em parte devido à sífilis, uma doença que na época era incurável e que gradualmente afetou suas faculdades mentais e físicas. Mesmo assim, ele continuou a compor e trouxe outras pérolas musicais para os palcos. Com o avanço do doenço, ele foi internado em uma instituição em Paris, onde sua condição física e mental piorou rapidamente. Ele então passou seus últimos anos em sofrimento, até que retornou para Bergamo, a cidade natal, onde perdeu a vida em 8 de abril de 1848 aos 51 anos. Sua partida foi um evento lamentado no mundo da música, Tio. Pelo que soube, seu funeral foi um momento de grande comoção em Bergamo, mas ele deixou um legado que transcende seu tempo, porque suas óperas continuam a ser ensinadas nos principais teatros de ópera do mundo. Sua obra é vista como ela importantíssima entre a tradição clássica da ópera italiana e a abordagem emocional mais moderna do romantismo. Simplesmente marcou época. Eu amo, tu amas, seu madruga ama. Sua música continua a desafiar intérpretes e encantar o público, graças a sua habilidade em captar a essência dos personagens e expressar sentimentos universais. Ele é lembrado não apenas como um grande compositor, Tio, mas como uma das figuras mais importantes da ópera romântica italiana. Além disso, Donizete foi um dos primeiros compositores a explorar temas mais sombrios e psicológicos nas suas obras, o que refletiu uma transição significativa na ópera do romantismo. Sua obra deixou um tesouro sonoro que continua a ser celebrado e estudado, e sua capacidade de transmitir emoções profundas e complexas através da música o marcou como um dos grandes mestres da ópera. E espero que seu legado continue por muitos e muitos séculos ainda, e que continue tocando muitos e muitos corações. No mais, espero que tenham gostado do vídeo, diga nos comentários o que acharam do Titio Donizete, se já conhecia alguma ópera dele, e me sigam no Instagram aqui no link da descrição. Bora conhecer meu novo EP The Four Seasons aqui na descrição também, hein? Ouçam sem moderação. No mais, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, se cuidem, cuidem dos seus, fiquem todos com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.